Eu não vou embora Eu não vou embora Pula, 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 pula E eu não vou embora E eu não vou embora Senhor, senhor E todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar Todo mundo tá feliz Todo mundo tá feliz Todo mundo tá feliz Todo mundo quer dançar Todo mundo tá feliz Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Música Abaixa, abaixa, abaixa Na minha cortagem, todo mundo já pula Na minha cortagem, todo mundo 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Música 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 Música